O corpo do ator Milton Gonçalves foi velado nesta terça-feira em cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aberta ao público. A solenidade se estendeu até às 13h e depois os familiares e amigos do artista foram para o cemitério da Penitência, no Caju. Lá, eles participaram do evento ecumênico e da cremação. As informações foram confirmadas pela filha do artista, Alda Gonçalves, à coluna Splash do Portal Wall. Na ocasião, ela agradeceu o apoio que a família tem recebido. No velório, foram postos sobre o caixão uma camisa do Flamengo, time de Milton e uma bandeira da escola de samba Mangueira. Milton Gonçalves morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos de idade. O óbito decorreu de complicações de saúde deixadas por um AVC sofrido em fevereiro de 2020. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 10,5% no trimestre encerrado em abril de 2022, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Eles foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual é o menor desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2016, quando a marca foi de 10,3%. Na comparação com o mesmo trimestre, de fevereiro a abril, em outros anos o resultado é o melhor desde 2015, quando o percentual de desocupados era de 8,1%. Ao longo do trimestre encerrado em abril, o país registrou uma abertura de mais de 1 milhão de vagas no mercado de trabalho. Seis anos antes de morrer após ficar preso em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em Ubaúba, no sul de Sergipe, Genivaldo de Jesus Santos foi absolvido por falta de provas em um processo por resistência à prisão e desacato a policiais militares. Na ação concluída em março de 2016, um laudo psiquiátrico comprovou que ele tinha esquizofrenia e, de acordo com o juiz que analisou o caso, ele não conseguia compreender atos ilícitos. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o caso trouxe similaridades com a abordagem policial pela qual ele passou no último dia 25 de maio. Um laudo psiquiátrico solicitado pela defesa de Genivaldo e acatado pelo Ministério Público, atestou que ele sofria de esquizofrenia. A data do despacho é dezembro de 2014. Na conclusão do processo, em 14 de março de 2016, a juíza absolveu Genivaldo dos crimes de resistência e desacato por falta de provas. Top Gun Maverick estreou com o pé direito quebrando recordes de bilheteria e desbancando Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme da Marvel que liderou por três semanas. Somente nos Estados Unidos, o novo longa de Tom Cruise arrecadou 125 milhões de dólares, cerca de 600 milhões de reais. No Brasil, o filme foi assistido por 666 mil pessoas e arrecadou 15 milhões de reais entre os dias 26 e 29 de maio, de acordo com dados da Comscore. O longa alçou o posto de maior estreia dos Estados Unidos, que antes era de Piratas do Caribe no fim do mundo, filme de 2007. A performance impressionante fez de Top Gun Maverick um recorde na carreira de Tom Cruise. Até o momento, a maior estreia do ator havia sido em 2005, com Guerra dos Mundos. Após se envolver em um desentendimento com o pastor Silas Malafaia, o pré-candidato à presidência Pablo Marçal pediu desculpas ao religioso. As declarações foram feitas durante um vídeo gravado pelo coach. Pablo pediu para que Malafaia desbloqueie ele no WhatsApp e afirmou que da boca dele não sairá mais nenhum ataque contra o pastor. A troca de farpas aconteceu quando o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo afirmou que Pablo estava equivocado em relação à igreja. Ele prosseguiu dizendo que Marçal usa técnicas de manipulação e que não tem autoridade na área espiritual. Marçal então respondeu postando uma foto ao lado de Malafaia e dizendo para ele cuidar da própria vida. Marçal então respondeu postando uma foto ao lado de Malafaia.